Agora eu vou ao vivo com o Albert Silva, que tem mais destaques aí do setor policial. A BR-262 com a Rosário Gomes. Bom, voltamos, estamos com o problema no áudio do Totó, do Totó não, do Albert. Do Albert, melhorou já. Voltou? É. Agora sim, restabelecemos o nosso contato com o Albert. O cinegrafista não precisa colocar o dedo na frente, hein? Vamos lá. Vai. Albert Silva é contigo. Oi Israel, a gente está de volta aqui na Rosário Congro com a BR-262 aqui em Traslagos. Lembra que no começo do jornal a gente alertou alguns motoristas que estão fazendo aqui a conversão de maneira errada aqui com a Rosário Congro com a BR-262? Pois é, teve um condutor que não gostou que a nossa equipe estava filmando, veio aqui, tirou satisfação com a gente e a gente fez a questão de mostrar para ele que ele fez a conversão errada. Mostramos para ele que aqui em cima tem uma placa aqui, acima aqui do semáforo, mostrando e indicando que ele não pode fazer aquela conversão. O condutor estava bem nervoso e aí tem que ficar atento aí, né, ao trânsito aí e não tem nada que ficar nervoso. A nossa equipe está aqui para quê? Para orientar. Orientar o motorista, orientar o telespectador, orientar aí ao ouvinte que está ouvindo a programação da Cultura FM junto com a TVC Canal 13.1, porque fazer essa conversão de maneira errada pode causar aí um grande acidente. Esse é o nosso papel, informar você telespectador e orientar da melhor maneira. E não adianta ficar chateado não, porque a gente está aqui. A gente está filmando, a gente está fazendo o flagrante. Fez errado, a gente vai mostrar. Educadamente a nossa equipe mostrou para ele que ele fez a conversão errada, que ele estava errado. Tem uma placa bem grande indicando que ele não poderia fazer essa conversão, tá? Mas mesmo assim ele ficou um pouquinho meio chateado. Vamos continuar com as ocorrências das últimas 24 horas, porque teve um motociclista no feriado. A equipe do Pelotão de Trânsito estava em patrulhamento ostensivo preventivo. Preventivo amistou a motocicleta Honda, CG 160 Titan, condutor de 22 anos. Ele estava fazendo alto ruído. É aquele barulho de escapamento, né, o Israel? E aí motivou a fiscalização dessa motocicleta, viu? Ao ser realizada uma busca pessoal, foi localizado uma carteira de cigarro e também um cigarro de maconha. A polícia questionou a respeito, né? Ele relatou que fez o uso do entorpecente lá no bairro Jupiá e estaria em deslocamento ao balneário municipal que foi interrompida pela polícia, viu? O condutor apresentava olhos avermelhados e aquela fala pastosa, né? E aí ele foi apresentado junto à delegacia de pronto-atendimento, ficando à disposição da autoridade policial. E a moto foi encaminhada ao pátio do Detran. Daqui a pouquinho eu volto, Israel, trazendo também mais uma abordagem para averiguação de suspeito. Estava foragido da justiça e a polícia tirou de circulação esse bandido aqui em Trasagorras.